Hoje eu tenho 37 anos e a minha história é o seguinte, a vida inteira eu sempre fui muito saudável, cresci saudável, era uma criança muito legal até que com 13 anos de idade eu tive a minha menstruação, né? Primeira vez menstruando. Foi aquele negócio super intensivo, é uma fase de você virar mocinha, né? Começar a pensar como mulher, já era completamente diferente. O fato é que a minha menstruação vivia desregulada, vivia atrasada e eu sentia muita, muita, muita dor, muita cólica. Aí foi quando a minha mãe me levou no hospital, na ginecologista, eu tive que tomar remédio, mesmo assim não resolvia. E eu comecei a fazer pilhas de exame, até eu descobrir que eu tinha um cisto no ovário. Aí o médico falou, olha, seu cisto tá grande, ele tá do tamanho de um limão, a gente vai ter que fazer uma cirurgia pra tirar. Eu, por ser uma pré-adolescente, não fazia ideia do que tava acontecendo e nem do risco que eu tava vivendo. Enfim, fiz a cirurgia, tiramos o cisto do ovário. Depois de três dias que eu tinha tomado alta, eu dei hemorragia e voltei pro hospital. Lá no hospital eu tinha que ficar tomando soro, fazendo exames, eu sentia muita dor, tinha que tomar remédio na veia. E eu fiquei nesse processo de ir pro hospital, tipo, todos os dias. Acredito que todos os dias eu tinha que ir pro hospital, durante três meses da minha vida. Depois de três meses eu tava bem, tava curada, já não tava mais sentindo aquela dor. Por quê? Essa dor de três meses foi porque a minha cirurgia abriu e infeccionou. Por isso demorou três meses pra cicatrizar. Graças a Deus, depois de três meses tava tudo bem, vivendo normal. Só que eu nunca deixei de ter problema com menstruação. Continuava sentindo dor, continuava menstruando errado, continuava vivendo naquelas. E nunca conseguia, assim, saber que realmente acontecia comigo. Até que eu casei, né, encontrei meu marido, casei. E agora, cinco anos atrás, com 32 anos de idade, a gente começou a tentar ter filhos. E a gente foi, tentando ter filho, tentando ter filho, tal, tal, tal. E nada de conseguir. Aí como a gente tava tentando muito, não tava conseguindo, nós tomamos a decisão de ir morar fora do país. E aí a gente se organizou total pra irmos. Um dia antes de embarcarmos, teve um evento na casa de uns amigos e familiares pra fazer a nossa despedida. E eu tava super tranquila, super feliz, me divertindo lá. E comecei a sentir uma dor muito forte, assim, sabe? Em cima mesmo, assim, debaixo da bexiga, na parte, assim, do ovário. E eu sentindo dor, sentindo dor. Chegou uma hora que eu falei, cara, não tô aguentando, me leva no hospital. E aí, meu marido me levou no hospital. Chegamos lá, fomos fazer exames. E aí, fazia um exame e não saía nada no exame. Eu sentindo dor, eu chorando de dor. E veio outro médico. Então, em resumo, foram cinco médicos me levando pra cinco salas diferentes, fazendo vários exames em mim. Só que o resultado dos exames não batia, não era compatível com a dor que eu sentia. Tinha alguma coisa de errado. Foi quando um dos médicos falou que eu tinha que fazer a ressonância. Aí eu fui fazer a ressonância quando o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, né? De emergência. Eu não entendi nada, minha irmã tava comigo na hora. E aí, eu fui levada pra outra sala. E aí, fizeram a cirurgia em mim. E, bom, eu só lembro de eu acordando. Minha irmã tava bem pálida mesmo, bem pálida. Eu falei, o que tinha acontecido? Ela falou que o médico já tava vindo me atender. O médico chegou, virou pra mim e falou, olha, você tava com o cisto necrosado do tamanho de uma mão dentro do seu ovário. A gente teve que tirá-lo do seu ovário, um deles. Na hora, eu já fiquei assim, tipo, nossa, como assim, né? E aí, ele me mostrou a foto, tava horrível, uma coisa gigantesca dentro de mim, sabe? E se aquilo apodrecesse, poderia me dar um grande problema de saúde. Nossa, graças a Deus a gente fez cirurgia há tempo. Aí, lá veio a pergunta, né? A mais importante da minha vida. Mas eu tenho outro ovário ainda, né? Eu consigo ter filhos pelo outro ovário. E ele me disse, ué, como assim o outro ovário? Se o outro ovário foi tirado há 20 anos atrás, quando você fez aquela primeira cirurgia com 13 anos de idade. E eu, quê? Eu não fui informada que tinham tirado o meu ovário. E o cara falou, detalhe, tiraram o seu ovário, mas o cisto continuou. Eu não sei nem como que isso foi possível. Eu só sei que o meu mundo ali caiu, meu mundo desabou, meu grande sonho de ser mãe, sabe? Então, eu não tinha mais nenhum dos dois ovários. Fico me perguntando, o que será que eu fiz pra não merecer ter filhos, sabe? Sou casada, sou feliz, meu filho teria uma condição de vida incrível. E eu queria muito saber qual a sensação de ingravidade, ter um serzinho sendo evoluído dentro de mim, né? Enfim, depois de sete dias que eu fiz a cirurgia, que eu tomei alta, que eu fui pra casa. A gente viajou, fomos pra fora do país e hoje tem um ano e quatro meses que eu operei. E tem um ano e quatro meses que a minha dor parou, né? Que foi cicatrizado, as marcas da minha cirurgia, mas a cicatriz aberta no meu peito, da dor que eu sinto em não poder ser mãe é muito grande. Pode ser que a medicina não acredite no poder do impossível, mas eu coloco minha fé, acredito em milagres, que Deus pode sim um dia, quem sabe, me fazer engravidar. Eu sigo nessa busca e com essa esperança de um dia poder ser mãe. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje conta sobre ciclos menstruais, pra gente ver que todo cuidado é pouco desde a nossa adolescência, desde o momento em que você é mãe de uma menina ou você é responsável por uma menina. A orientação sobre ciclos menstruais, sobre cuidados, tem que ser falado, tem que ser pautado. A gente também tem que quebrar esse tabu de não falar sobre menstruação com as nossas filhas, porque é um passo muito importante na vida dessa pessoa, ela tá deixando de ser criança para ser mulher. A partir daquele momento, muitas coisas podem acontecer, né? Então, toda orientação é bem-vinda, todo cuidado é pouco, então é um alerta pra gente ter cuidado com cólicas, com os nossos ciclos menstruais, com cirurgias que a gente faz, com os cuidados que a gente toma. Por quê? Porque, infelizmente, por conta de uma coisinha pequena que vem da adolescência, um descuido que pode vir aqui na pré-adolescência, na juventude, pode refletir muito na frente, que é, no caso, a história dessa moça. Espero que o milagre seja feito na sua vida, que Deus te dê e te conceba a bênção de ser mãe, como isso é grandioso, eu desejo e mando as minhas energias positivas a você. E deixe nos comentários quem também já passou por isso, quem também queria muito ter filho e teve problema de saúde e não pôde ter, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.